O JC Esporte, o JC Esporte já está aqui na Vamol, estamos aqui também com o gerente Genil, está aí todo equipado da Seleção Brasileira e vamos ver aí a opinião dele sobre a estreia da Seleção Brasileira hoje diante da Sérvia. Brasiliano, bom dia, estamos aqui na expectativa da estreia da nossa Seleção Brasileira e eu como Brasileiro, o meu pra cá é 3x1, dois gols de Neymar e um de Vinícius Júnior. Então a Vamol e sua equipe, Seleção e colaboradores, estamos torcendo pela nossa Seleção. Até que horas fica aberto a loja hoje? Hoje nós estamos com o horário corrido, abriu às 8 horas e vamos estender às 15 horas. Então para nós liberarmos nossos colaboradores, para ficar em casa, comemorar o jogo da Seleção e torcer junto com sua família e seus amigos. E retornando amanhã na grande Black Friday, Vamol, com 50% de desconto, até 50% de desconto todos os produtos do piso da loja. Você acredita que a Seleção Brasileira passa para a segunda fase? Com certeza, nós como brasileiros, torcedores, os níveis das seleções que nós temos assistido já tem muitas lembranças, mas a Seleção, pelo papel que tem, nós vamos sobressair e ser campeão, ex-campeão do mundo. Aí dava mal de Floriano, Carlos Irã para o JC Esporte com você.